A CIDADE NO BRASIL 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 Como você vê, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Obrigado. Vamos lá atrás, dê a parte, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para depois. Vamos lá, vamos lá atrás. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Deixe-me, vou lá. 1,2,3 Tu não é o que está ligado? Lá, 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 lá Lá, lá. Faltar, afetar. Faltar, afetar. Faltar, afetar. Faltar, afetar. Faltar, afetar. Não, 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 não. o 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Já tive uma hora. Tchau. Tá chegando? Tchau. 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 Ah! O que é que é que tu é? Eu tenho que fazer tudo. Não vou fazer tudo. Uma coisa entre nós. Ah, oh... Acredito! Então, a montagem de carro o restaurante. À montagem, comee a andar barulho. A gente tem que pegar em casa. Mas isso tem que pegar em casa. Aqui eu adiciono a minha casa. É uma coisa aqui para lá que algum Christianity Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. e isso aqui vai ter. É uma coisa mais mais forte. Mas aqui é um lugar de uma sala, uma sala de tumbas... Então, o pessoal vai ter uma variedade de jane-se e uma alfabetização. Agora, se você quiser ver com um burro para o burro, isso daqui vai ter a sede. Eu acho que isso! Se você quiser pra sair de novo No, não vamos sair de novo Não vamos sair de novo Onde está na BRASA? E vai sair de novo Onde está na BRASA? É a BRASA? Olha só, gente, eu vou sair de novo Eu vou sair de novo Eu vou sair de novo Eu vou fazer o nome N sou eu ngoira Sim, eu вроде A gente tem que ver se eleva em casa, mas não é? A gente não tem que ver se eleva em casa. Não tem que ver se eleva em casa. Eu quero ver se eleva em casa. Aqui eu estou fazendo o que eleva, aqui eu vou ver se eleva em casa. Aqui, aqui. Aqui, aqui é muito legal. Aqui. Tudo bem. Aqui é tudo bem. Aqui é tudo bem, mas não tem ninguém. Eu vou tentar com a boca. Não. Eu vou tentar levar em barato. Por quê? Eu vou tentar levar. Eu vou tentar levar em barato. Eu vou tentar levar. Eu vou tentar levar. A CIDADE NOVA o ele vai é é isso ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai Não, não é? N11? N11 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?